E aí galera, beleza? Dragão aqui na hora testando pra vocês. Wanking Ball, eu acho que é o nome certo dessa desgraça. Cadê a... Galera, vocês não tem noção, essa desgraça é muito forte, velho. Olha que coisa OP. Quando você tá aqui, né? Beleza. Ela é como se fosse uma D.Va. Uma D.Va, como se fosse uma D.Va. Sem... Eu acho que nem como a D.Va, é mais como se fosse a Ouriça, né? Essa metralhadura não pega de muito longe, não causa muito dano. Ó. Ó, quer dizer, causa até um dano legal, vocês tão vendo, né? Ó. Não é tanto dano, parece mais, tá ligado, a Ouriça. De perto que essa bicha causa mais trago. Entendeu? E, vê só, a teoria dele é... Shift, ele vira bola. E ele pode ter uma movimentação bem absurda. Não sei quanto de... De alguma coisa que ele recebe aqui, se ele esmaga os oponentes. Vamos tentar ver, né? Vamos ver se alguém causa dano aqui, esmagando aqui. Não. Não. Mas uma coisa interessante é... Se você tivesse segurado Shift, mirado em algum lugar... Isso aqui, ó. Ó. Ó como é que isso funciona, tá? Isso funciona como se fosse aquela... Aqueles guindastes, né? Com aquela bola pesada, né? Ó. Ai. É que nem a... Você segura o botão direito, né? Ó. E quando segurar, ó. Deixa eu dar... Cuidado em 5 segundos, ó. Ó. E fica. Ó. Olha isso, cara. Isso aí dá pra escapar. Facinho, cara. É um tanque. É um tanque que dive, velho. Tipo ali, ó. Vamos lá, galera. Todo mundo... Vamos dive, vai afundão. Aí você vai, ó. Pá. E a metradora dele, velho. Olha pra aí, ó. Ó. Virei bola. Tô pulando. Tô indo embora. Ó. E virei de novo. É muito OP, galera. É muito OP, velho. Aí, ó. O E. É... É um escudo. Não sei quantas defesas eu preciso usar. Mas, ó. Ó. Eu ganhei 100 de life. De... Ali. Momentaneamente. Que nem fosse o negócio da... 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 Cimetra. E... A outra dele que é interessante. É um controle do caralho, velho. Ó o que que ela faz, ó. Ó. Quem toca se foda. E é muito dano, velho. Esse bicho é de um life bom, tá ligado? Tipo. Uma bomba dessas que arranca metade do life desse bicho. Eu acho que esse bicho deve ter o quê? Por volta de 300 de pv. Life. É muito OP, galera. Vocês não tem noção, velho. É muito OP. A Blizzard tá cheirando umas ervas do caralho quando criou esse bicho, velho. Não é possível não, velho. Criou... Realmente um... Uma porcaria de um tanque que tem uma aumentação do caralho, tá ligado? E o escape dele, ó. É absurdo, ó. Ó. Se você tomar a habilidade disso aqui, né? Controlar. Você faz cada coisa absurda, tá ligado? Ó. 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 Onde é que eu tô? Hahaha. Ele diva, galera. É tipo mais um tanque pra dive. Ou seja, combinar essa desgraça com um wish e uma diva... Oxi, velho. Não tem. Não tem pra onde, velho. A simeta com... A... 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 A mãe é da simeta com baixo, tá ligado? Agora. Tipo, com isso aqui, velho. Tá muito f***, velho. Mas a Blizzard fumou umas ervas, tá ligado? Que é mudar de verdade o meta, velho. Que o bagulho, ó. É louco, velho. Eu nem lembro como é que mais... Onde é que era? Aí não tem um emoto nem nada. Pronto. Deixa eu achar um emoto pra vocês, galera. Vou aproveitar pra fazer uma coisa completa. É muito OP, velho. Olha a cara de... Dessa desgraça, velho. A Blizzard nem liberou a fala, parece, do bicho. Cê bota aqui, ó. Shut down. Cê não escuta ele falando. Shut down. Nem porra nenhuma. Ela parece que tá deixando... A... Secretamente. As skins não foram liberadas nenhuma. Isso aqui é o PTR. PTR. E... Olha que merda, cara. O logo. Olha que tudo normal. Apretação destaque. Heróico. Coisa ridícula, velho. As armas... A arma dourada dele não tem como ver, ó. Não tem... Não tem como botar a Gold pra saber. Mas pra quem tava com a dúvida... Ele não vai ter a bola dourada. Ele vai ter a metranca dourada. Aqui a metranquinha. Então é isso aqui que vai ficar dourado. Não vai ser conjunto completo. É só essa metranquinha aqui. Que tosco, velho. Que coisa louca, velho. Vamos ver se a gente acha alguma partida. Aqui no PTR é bem complicado achar partidas. Aqui no PTR é bem complicado achar partidas. Aqui no PTR vai facilitar a minha vida, tá ligado? Porque meu problema maior... Era só treinar, tá ligado? Olha que perfeito, cara. Que perfeito, velho. Puta merda. Tem uma humanha aqui que dá certo. Eu vou cair ali em cima, quer ver? Olha, já subiram ali, ó. Como é que ele subiu aqui? Ele fica segurando, né? Como é que ele subiu lá? Ah, eu acho que eu sei. Os caras têm a banha já do bicho, velho. Que foda, velho. Bora lá, vamos lá. Vamos começar. Quem tiver manha de ouriça vai jogar muito bem com esse filho da puta, velho. Como é que é o nome dele? Rato Rantaro, né? Vou ali pegar um life. Valeu pra vocês, fica aí. Eu tenho que dominar esse bicho ainda melhor. Eu tenho que dominar esse bicho ainda melhor. Eu preciso estender umas coisas. Eu preciso estender umas coisas. Eu acho que eu vou ultá-la. Eu acho que eu vou ultá-la. Toma Genji, filho da puta Merda Valeu Genji Comentei 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 E quando eles ultam, dá um life do caralho, velho. Que porra é essa? Vou pegar o chilo. O que é isso? O que é isso? Meu irmão parece o Robocop, velho. O bagulho é louco, velho. O bagulho é louco, velho. Ele é muito forte, galera. Vocês não tem noção como ele é forte. O bagulho é louco, velho.